Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Vamos dar um play aqui, menino. Oh, menino, vai no random. Crossfire, tem deathmatch. Esse mapa é zoado, mano. Ah, não, achei que era outro. Esse aqui é bom. Nossa senhora, mas aí o lag tá mais de 8 mil, mano. E aí, galera, como é que vocês estão? Dá umas snipadas. Oh, esses dias eu tava jogando sem lag, velho. Tava uma maravilha. Tipo, não tava completamente sem lag, né? Mas tava assim... Tava razoável. Fala trouxa. Trouxa. Mais um. Trouxa. Mais um, mais um, mais um. Não, né? Opa. Opa, mais um. Vem mais um aqui. Mano, até no lag de 10 mil não joga bem, velho. Como é que faz? Assim os caras vão chorar, pô. Deixa eu dar um reload aqui com a minha sniper silenced. Silêncio édias. Deixa eu dar um reload aqui com a minha sniper silenced. Silêncio édias. Toma. Não vem, não. Não vem, não, rapaz. Probsec, o senhor tá querendo falecer, não? Fica parado aí, por favor. Massa senhora! Tamo destruindo, viado. Deixa eu deitar aqui e usar meu Predator. Cara, esse jogo tá muito gostosinho de jogar, velho. Na moral. Nossa, errei o Predator, fudido. Vamos tacar o bichinho aqui. Pronto. Agora deixa eu dar um reload. Nossa, tem muito cara ali, velho. Olha lá. Lá embaixo ainda. Opa, ó. Ó, ó, ó. Ih, mano. Aí não. Ó. Ih, toma. E toma. Toma, safado. Ai, deixa eu dar uma deitadinha aqui. Que negócio aqui tá perigoso, velho. Ih, ó. Os caras tentando invadir aqui, ó. Ô, irmão. Valeu, falou. Meu filho aqui não. Morre. Muito obrigado. É sério que eu não morri nenhuma vez. Dá que eu tô camperando, mas, né? Cara, esse jogo sem lag vai ser muito bom, velho. Nossa, eu vou dar muito quickscope. Eu vou correr que nem um vagabundo aqui no meio desse negócio. Só dando quickscope nos caras, velho. Fica parado aí, por favor. O cara me viu, velho. Tô achando que ele não me viu, mas ele me viu. Eu, hein. Continuo sem morrer. Quantas balas eu tenho? Tem mais 20 balas aqui. Tem um cagado ali em cima. Não vou me meter com ele, não. Vou continuar na camperagem aqui, que tá da hora. Vou dar uma avançadinha de leve. Tem um cara ali. Eu não quero ir atrás dele. Deixa ele quieto lá. Fala, trouxa. Alguém aqui, alguém aqui. Hum, lá onde eu tava de longe tava mais massa, hein? Eu vou subir aqui. Vou subir aqui com a facozinha na mão. Porque se tiver um cara aqui... Não, demônio! Mano, quem campera num lugar desse, velho? Olha as ideias do garoto, mano. Olha as ideias do garoto, mano. Não entendo. Opa, cadê? Errei fudido aqui, velho. Tem nada, não. Nossa, não é possível, cara. Fugiu. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui, velho. Galera, vocês vão ter que dar uma segurada aí. Porque eu tô tentando levar uns caras aqui. E o negócio tá feio, velho. Pronto. Segurei um pouco os caras aqui. Vamos ver se aparece mais algum trouxa lá embaixo. Opa! Ó o vagabundo aqui. Boa. Opa! Opa! Cara... Essa sniperzinha silenciada tá muito top, cara. Meu Deus do céu. É muito uma intervention silenciada, cara. Não tem lógica. Mais alguém por aqui? Opa! Tomei tiro das costas aqui, velho. Vou ruxar um pouco. Nossa, que bosta, velho. Ó o cagão nas minhas costas! E esse respawn tá onde, então? Que eu não tô entendendo. Por que que tem um cara aqui? Fala, trouxa. Barrasa, tio. Ué. O cara no meio do meu spawn. Ops. Errei feio ali. Alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui, alguém aqui. Tem um cara ali, ó. Ih, galera. Ih, galera. Olha o spawn dos caras aqui. Ih, hi. Só vamos. Ih, hi. Só vamos. Bem, você sabe que você quer vindo, sabe? Ih, hi. Meu Deus. Mais um. Acabou. Ô, louco, tio. Quantas kills que eu fiz aqui, que eu nem sei. Mano, nem lançou o jogo ainda, já tô destruindo. Como é que faz? Ai, véi. Vai ser muito bom dar quickness aqui. Eu vou aprender dar quick nesse trem, vocês vão ver. Killhouse, Team Deathmatch. Esse mapa é zoado, véi. Esse mapa eu falo pra vocês que é zoado, véi. Esse mapa aqui vai ser bizarríssimo. Nossa senhora, tá muito lagado, mano. Oxi. Queria muito jogar esse aqui na tranquilidade. Sem ter um lagzão maroto. Fala, trouxa. Nossa senhora, que que é isso? O cara faz um zigue-zague maroto ali, que não dá nem pra você ver ele. Olha. Olha. Alguém me explica como que esse cara me matou, véi. Véi do céu, tá muito... Olha isso, véi. Olha isso. O cara não tá nem mirando, véi. Que viagem é essa? Ô, galera, vamos parar. Vamos parar com essa viadagem aí, viado. Nossa senhora. Ah não, essa... Ah não. Esse mapa aqui eu vou te contar, mano. Eu vou te contar. Se não tiver com ping-mong, não dá, mano. Olha esse cotocão aqui, escondido. Ih, o que aconteceu? Caiu? Nossa senhora. Aquele cara é muito tryhardão, véi. Nossa, tem um cara tão tryhard ali. Então, eu acho que eu não matei ninguém ainda. Eu tô com essa impressão. Nossa senhora. Toma. Ai, eu taquei a granada errada aqui, mano. Vai virar o spawn, certeza. Ô, galera. Virou o spawn, não? Virou nada, véi. Olha os caras lá em cima. O único cara que eu consigo acertar é o cara que tá lá em cima, véi. Não tem como. Meu Deus do céu, véi. Vem, vem. Você dá um tiro no cara, ele morre um ano depois, véi. Ô, mas que delícia de conexão. Olha. Cara, a partida que eu joguei aqui tava relativamente sem lag, foi muito boa. Nossa, vocês não tão entendendo o que que é esse jogo aqui sem lag, véi. É muito delicioso, cara. Muito, muito, muito mesmo. Meu Deus. Eu vou subir. Opa. Ô, vagabundo. Roubaram minha kill, véi. Nossa, que susto. Achei que era um cara ali, mas não era. Era uma câmera, eu sei lá o que que é aquilo. Tô dando uns tiros no além aqui, porque, né? Vai saber, vai que o negócio acerta. Mano, da onde? Da onde que apareciam os caras aqui, véi? Ô, louco. Cadê os paus, mano? Cadê os paus, mano? Não morre não, capeta. Oxi. Ó, o cara chamou o helicóptero aqui dentro, véi. Fica esperto não, pra você ver. Hitmark não! Hitmark não, mano! Hitmark na teta não, véi. Spawnei de cá até, ó. Teammate tá nervoso, filho. Nossa, agora bugou meu negócio aqui. Teammate tá tacando fogo nos caras, véi. Olha isso, acertei o cara, mas não. Não aconteceu nada. Matei! Matei, mano! Matei! Toma! Toma! Não spawno, não? Como é que é? Não posso spawnar de novo? Vou roubar a Scare Pact aqui, porque eu sou... Legal. Valeu, muito obrigado. O que que tinha aqui? Tinha nada? Pô, a caixa é vazia? Tem um cagão ali, véi. Ah, eu sabia que esse cara ia fazer isso. Esse head glitchzinho. Vai, safado. Você não quer subir na casinha ali? Meu Deus, cara. Eu não consigo gostar desse mapa, véi. Esse mapa é muito ruim. Ah! Que mapa horrível! Meu Deus do céu. Gente, vocês querem mais vídeos desse jogo? Dá um like. Comenta aí pra mim, que eu vou trazer mais, beleza? Estamos aí aguardando ansiosamente o lançamento dessa bagaça. Eu acho que vai ser um jogo muito da hora de jogar. Principalmente por ser mobile, saca? Você pode jogar onde você quiser. Cara, eu não consigo imaginar isso. Eu, de boas, no médico, sei lá, jogando um COD, saca? É muito louco isso, véi. Muito louco isso. Então, é nóis. Se inscreve aí no canal. Dá like. E é isso aí. Valeu. Falou. E fui. E é isso aí.